Lá em casa tem o pato, cortinho, pada na só que ele é atentado, tô pensando em matar Em casa tem o pato, alegorinho, pada na só que ele é atentado, tô pensando em matar Mas só que ele é brabo demais, não sei o que fazer pra mim poder pegar Eu vou chamar alguns dos meus amigos pra dar uma cairinha E pegar esse danado, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, cabra Se a gente da citação não fizer diferente Moralim, pada WS, paredão do grão, tem que respeitar Mora Marceiro, fora nós vamos, José Almeceria, sou o Moral de São Paulo Lá em casa tem o pato, cortinho, pada na só que ele é atentado, tô pensando em matar Lá em casa tem o pato, cortinho, pada na só que ele é atentado, tô pensando em matar Mas só que ele é brabo demais, não sei o que fazer pra mim poder pegar Eu vou chamar alguns dos meus amigos pra dar uma cairinha E pegar esse danado, pega o pato, pega o pato Joga no piseu, meu parcejador Olha o piseu Bora Jadiel, bora Jadiel, bora botar o piseu aqui Jadiel, pega o pato Vamos piseu de pé Bora, menino, bora, menino Jadiel, bora, menino Bora, menino Bora, menino Bora, menino Bora, menino A Lá em casa também staina E não é rife nem Mandela, olha que é som de maluco Cara, chamei o rei do pop para dançar lupi zê Não é rife nem Mandela, olha que é som de maluco Chamei o rei do pop para dançar lupi zê Skit heads dance, everybody gone Situation agatista, everybody elegance In the suit, on the suit, everybody gone Bang, bang, slap, hit, everybody gone All I wanna say is that they don't really care about us Skit heads dance, all I wanna say is that they don't really care about us All I wanna say is that they don't really care about us All I wanna say is that they don't really care about us Alô Jornal em São Entra já, meu pai, goza, bota, 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 bota O meu parceiro, bota, 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 bota O céu de CDs, o Moral de São Paulo Não é rife nem Mandela, olha que é som de maluco Chamei o rei do pop para dançar lupi zê Não é rife nem Mandela, olha que é som de maluco Não é rife nem Mandela, olha que é som de maluco E o rei do pop para dançar lupi zê Skit heads dance, everybody gone Situation agatista, everybody elegance In the suit, on the suit, everybody gone Bang, bang, slap, hit, everybody gone All I wanna say is that they don't really care about us All I wanna say is that they don't really care about us All I wanna say is that they don't really care about us All I wanna say is that they don't really care about us Joga pra cima, joga pra cima, hein No nome de Fins, Aria, Brasil, Itália, tem que respeitar Agora meu patrão, Jabas Gela, então, zero grau Meu parceiro, Jabas, esse é moral Agora meu parceiro, Paulinho TJ, Celular e chamo junto, irmão Agora meu parceiro, Alexandre Alexandre tá vindo da galeria do Dora, tem que respeitar Alô meu parceiro, Orlando Pressão Tem que respeitar, Orlando Pressão, caba do mel Agora eu tô sem frente, meu parceiro, Baltiaris Bota pra tocar, vem, não, bota pra tocar Alô, DJ Afim, a galera de São Paulo Tamo junto, meu irmão Vem, vizinho Novinha, faz banho, tem pão Que eu tô aqui de olho e nu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz banho, tem pão Que eu tô aqui de olho e nu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A garisa dá por carisma Já me chamei, já me chamei Já me chamei, já me chamei A garisa dá por carisma Já me chamei, já me chamei Já me chamei, já me chamei Agora eu tô aqui de olho e não Senta, senta, senta A garisa dá por carisma Já me chamei, já me chamei Puxa no sol e o mago vai Jogar pra cima e eu tenho que ver Com o meu parceiro, Jair, Jair, eu vou Alô, salve a Deus Divisão, divisão, tudo tem que esquentar O céu do seu mês O Moral de São Paulo Corre a paz, vai ao tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Com o fichador, tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Corre a paz, vai ao tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, olha aqui, mexendo o bumbum Com o fichador, tarado, olha aqui, doido pra saber Será que é hoje, hein, D'Alessão? A carizada do cais, morreu na história do seu nariz Com o fichador, tarado de tesoura, pode se apaixonar Senta, senta, vai sentando, vai sentando, mercadorinho Que vai natural de santa, vai natural de santa, vai natural de santa, vai Guarda a nos súbiga na pegada da ostendação, só tem de ostendição menino Não foi que respeita o meu santo, não foi que respeita o meu santo Senta Tchau. 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 Sinceramente eu cansei Desculpa mas eu cansei Tá difícil pra mim Ou você me erola ou eu procuro Algum melhor pra mim Não deixa pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudades, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudades, me ama de verdade Me ama de verdade Sinceramente eu cansei, desculpa mas eu cansei Tá difícil pra mim, por você meu olho eu procuro algo melhor pra mim Não pense pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudades, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudades, me ama de verdade Me ama de verdade O nome dele já joga na sua cama, joga pra cima O nome dele já joga pra cima, meu irmão Meu parceiro, o Jonathan Lundes O Fernando Azul, o povo lá do Palmas, o Maranhão Sinceramente eu cansei, desculpa mas eu cansei Tá difícil pra mim, por você melhor ou eu procuro algo melhor pra mim Não tem só pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudades, me ama de verdade Seu papai Olha o sucesso nosso aí Seu negócio passou, seu menino já dá pra cima, né Sucesso nosso, hein Esse aqui vai tocar no pare do WS Agora pare não do grão, meu jovem Olha que outra noite eu fui parar no cabaré Tinha cerveja e tá lotado de mulher Tomei cerveja, fui se pitiu Todo mundo nu, todo mundo nu Olha que outra noite eu fui parar no cabaré Tinha cerveja e tá lotado de mulher Tomei cerveja, fui se pitiu Todo mundo nu, todo mundo nu Naquela noite eu tirei seu HZ Exalta a mim, exalta a mim E aí, ficou show, foi show Foi ó, show Olha, naquela noite eu tirei seu HZ Exalta a mim, exalta a mim E aí, ficou show Foi ó, show Puxa aí, puxa aí, ó Sucesso, negociação, hein Pega pra cima, meu jovem, olha a pegada Puxa aí, já deu Anselmo Ceres, o Morel de São Paulo Olha que outra noite eu fui parar no cabaré Tinha cerveja e tá lotado de mulher Tomei cerveja, fui se pitiu Todo mundo nu, todo mundo nu E outra noite eu fui parar no cabaré Tinha cerveja e tá lotado de mulher Tomei cerveja, fui se pitiu Todo mundo nu, todo mundo nu Naquela noite eu tirei seu HZ Exalta a mim, exalta a mim E aí, ficou show Foi ó, show Olha, naquela noite eu tirei seu HZ Exalta a mim Exalta a mim E aí, gostou, gostou Foi ó, show Chega pra cima, na pegada bem que vem Em nome de Joranço E o prezado, meu pai, vai dar uma D-Santa-Midia Falando em um garçóis JV Clipes Pássaro do Raqueiro Oficial E aí, gostou? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Por você, deixei meu coração aberto Já chorei demais Não quero mais sofrer Fiquei sabendo, amor, que eu quero só você Só você é quem eu quero amar Só você é quem fez me despertar Só você é quem eu quero amar E só você Joga pra cima, Joranço Joga na pegada da sentação Vai, chama aí, né? Vai, chama aí, né? Chama! CD de sentação, hein? Praça agora da pizzaria Brasilitário Tamo junto, misturado, irmão Bora, bora aí, Júnior Tamo junto, irmão Parando do gordinho Tem que respeitar Será que eu estou indo pelo caminho certo? Por você, deixei meu coração aberto Já chorei demais Não quero mais sofrer Fiquei sabendo, amor, que eu quero só você Só você é quem eu quero amar Só você é quem me fez me despertar Só você é quem eu quero amar E só você Já a primeira vez que a gente se beijou Meu coração tremeu e o corpo arrepiou E só você é quem eu quero amar Só você Valeu, sou o Igor da Pega, lá na calçada Turma da Calçada, Vila Centro, Interessão, Júnior Para todo o André de Itainópolis O céu do serviço O Moral de São Paulo Será que eu estou indo pelo caminho certo? Por você, deixei meu coração aberto Já chorei demais Não quero mais sofrer Fiquei sabendo, amor, que eu quero só você Só você é quem eu quero amar Só você é quem me fez me despertar Só você é quem eu quero amar E só você Está a primeira vez que a gente se beijou Meu coração tremeu e o corpo arrepiou Só você é quem eu quero amar Só você Para o André de LJ São Francisco do Piauí São Francisco do Piauí São Francisco do Piauí São Francisco do Piauí Abraço meu irmão Olá Benjamin Santos Irmão Tamo junto, irmão Sucesso, meu parceiro Vejo o sofoneiro A voz da ostentação tem que respeitar Me respeita o casal Pra quem tá apaixonado aí, ó Oi, tudo bem Eu sei, não tenho razões pra te ligar Mas espera aí Deixa eu me explicar Eu, 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 eu Gás e lê Assumo o meu eu Eu sei que não quer falar Espere um pouco que eu vou te contar Vive essa loucura de seguir E saiba longe de mim Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não Viva essa loucura de subir E saiba longe de mim Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não Apaixonar os corações, hein? Cê teve nossa sensação Bora aqui, para o meu cabelo Estamos juntos, hein? Finalmente, jovem e sonho Anselmo, Cedias Moral, São Paulo Oi, tudo bem Eu sei, não tenho razões pra te ligar Mas espera aí Viva essa loucura E saiba longe de mim Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não É,gies Empressão e sangue de assentação, hein? Joga pra cima no sorine E sangue, né? Eu passei na divulgações Alexandra Mídia Ê joia, vem, joga pra cima aí, ó Sucesso do meu parceiro Gleison Safoneiro na voz da ostentação Bora Gleison Era uma tarde de vaquejada Quando eu te vi na arquibancada Meu coração acelerou A primeira vez eu vi meu grande amor Eu que andava desprezado Agora eu tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Fica comigo, nada vale faltar Amor, carinho, eu vou lhe dar Morena linda dos abelos andes Vamos abençoar nós E meu coração acelerou Fica comigo, nada vale faltar Amor, carinho, eu vou lhe dar Morena linda dos abelos andes Fica comigo, nada vale faltar Amor, carinho, eu vou lhe dar Morena linda dos abelos andes Amor, carinho, eu vou lhe dar 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 Investir na mídia, o Moral de uma Piauí. Parejão de Nego Atos. O CELO e CDS, o Moral de São Paulo. Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me surto e me deixa terminar. Que saudade tem nome, que sou eu. Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu. E tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Jão aí, ó Dona parceira, o Caio Mix DJ Caio Mix, tamo junto, meu irmão Alô Brinda, Brinda, vida louca Brinda, parceira, o H.R. Sampres H.R. Sampres, tamo junto, meu irmão Alô Brinda, Zé Sucesso! Beijo, assentação, toca pra vocês, hein Sulta aí, esse que é bom, hein Não quero mais amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Já tem exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Quando é que chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Sempre eu tenho romance confidencial Não sei mais sem minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Valeu, seu senhor Saneiro de aceitação, menino Eu jorei, sou Anselmo e serviço Morel de São Paulo Eu vou levar esse amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Já tem exclusivo seu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vida no caída Tchau Você vai ser minha rapariga oficial Você vai ser minha rapariga oficial A CIDADE NO BRASIL Estava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Fala aqui, deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa na chama de meu vizinho E deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu vizinho E deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Bota meu suíno na pegada, vem que vem Eu tava aqui pensando, imaginando sua boca Beijando seu cabelo Não vai te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer O que eu faço com você, bebê Quando eu faço com você Sé me ódio, óleo São Paulo,С Ano a saúde Do Sá Paulinho, de O rebeldia O que eu faço com você É pro предложido, senhor, professor E por sowas com você Me aboha aemo Eu vou jogar você Me aboha o teu cabelo E te fazer enlouquecer E pra eu te dar enlouquecer Essa é pra quem tá sofrendo de amor Isso é de uma sentação ao vivo pra você curtir Quem sabe vem comigo assim, ó Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Já você não se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter me superado a dor É pra se apaixonar Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Eu não vou falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Já você não se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter me superado a dor Para o Jardel, os teclas Lucas Apercução Bora se apaixonar Bora se apaixonar Isso é desde a chantação Pra quem tá sofrendo de amor Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga E não, hoje não tem vídeo Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só colo em beijo Com o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando com o troco São dois corações Discutando quem é o mais forte Falou especial pro meu amigo Jonathan Dallandes O fera das nuções lá do povado Palmas, Maranhão Anselmo Cedeira, Maranhão São Paulo Cedeira, Maranhão Cedeira, Maranhão Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só colo em beijo Do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Como se duas vagas se riscassem Procurando com o troco São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só colo em beijo Do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando com o troco São dois corações Discutando quem é o mais forte E eu só colo em beijo Sucesso Pra se apaixonar Isso é deixa Auxinação É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar as sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Não deu trabalho nenhum Foi um beijo Foi um beijo Foi um beijo Foi um beijo O que foi um beijo É claro que pra mim do que nem é mais meu É um beijo É um beijo E o que foi 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 um beijo Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Teu mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudades No seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda tem Sim, mas se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudades No seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda tem Sim, mas se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Em nome de Laja Belo Charme Alô, Jorge, minha patrocinadora E se eu deixo A gente tá salve, vioeiras Para se apaixonar Vê o céu, você diz O Moral de São Paulo Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Teu mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudades No seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda tem Sim, mas se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudades No seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda tem Sim, mas se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudades No seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda tem Sim, mas se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for Você só sai da minha vida Se eu for Você me usou Pra esquecer o seu antigo amor E eu feito uma boba Me entreguei sem pensar duas vezes Mas eu já sabia E mesmo assim eu me joguei E olha que ironia Eu por você me apaixonei Olha as nossas fotos E os nossos beijos Sei que fui capacho Mesmo assim eu deixo E o nosso amor Só em você entende Pois a cada dia Ele nos surpreende Sucesso desde a aceitação Inédito Pra galera se apaixonar Um céu no CD's Um moral de São Paulo Você me usou Pra esquecer o seu antigo amor E eu feito uma boba Me entreguei sem pensar duas vezes Mas eu já sabia E mesmo assim eu me joguei E olha que ironia Eu por você me apaixonei Olha as nossas fotos E os nossos beijos Sei que fui capacho Mesmo assim eu deixo E o nosso amor Só em você entende Pois a cada dia Ele nos surpreende Olha as nossas fotos E os nossos beijos Sei que fui capacho Mesmo assim eu deixo E o nosso amor Só em você entende Pois a cada dia Ele nos surpreende Pra se apaixonar Você vê que a chantação Música 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 E aí, bebê, aí foi só stories, hein? Vai na fraqueta é de dor, se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro E na coraquata, comecei na vida, pra não dar tempo de sofrer Jovem logo os amigos, me chamo as amigas, mostro um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de giro Foi só um stories, um storiesinho, pra dançar na anime, foi, foi, foi Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de giro Foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de giro Olha na fraqueta é de dor, se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro E na coraquata, comecei na vida, pra não dar tempo de sofrer Pra ficar mais amigada, que chamo as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de giro Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a sobrinha, uma dançada dentro de mim, foi, foi, foi Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de giro Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a sobrinha, uma dançada dentro de mim Estourou de verdade, não teve jeito Pra cima, né? Ela diz que eu sou o safado e que eu sou o vagabundo Diz que eu sou o safado e que eu sou o vagabundo Diz que eu sou o safado e aí, aí, como é, como é? Senta, farol, 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 farol Bota no solinho, olha a pegada horrível Bora, paradão do grão Paradão WS, Juarez, 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 o paradão E nasce o som, toda a som, o rei do som, o morel de São Paulo Ela diz que eu sou o safado e que eu sou o vagabundo Senta, farol, 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 farol Vai sentando, farol Um baroneiro duro, sem andar para ovo Um baroneiro duro, sem andar para ovo Um baroneiro duro, sem andar para ovo Um baroneiro duro Um baroneiro duro Bota pra tocar no paredão, menino Aumenta o som, aumenta o som Fala meu parceiro Orlando Pressão Tem que respeitar Orlando Pressão Calma do mel, lava rápido No grau meu parceiro Juninho, tamo junto Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Fazendo assim Vai tacando o rabeto Vai tacando o rabeto Fazendo o rabeto Olha o som, aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som Olha o palco Só se prepara e vem fazendo aтом Pergunta o rabeto Geroma do CD which is all oral Em casa, hein! Vai voilà o som, aumenta o som, aumenta o som Olha o flash que eu tô gravando Pagando, 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 pagando O nome dele é Jardim De ser piso pro mundo Sucesso! E teve de acentação o toque Escuta aí, escuta aí Para o Joranço Ela tem 19 Tá mó bebê Vê se pode Quer se envolver Observei Ano passado E eu taquei Um balde de água Eu preservei Eu preservei E acabou a água Toma banho de lente E o leite quer Toma banho de lente E acabou a água Toma banho de lente E acabou a água Toma banho de lente Leite quer Toma banho de lente Ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, que é sem rober Eu percebi, lá no passado eu tatei Um balde de água, ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, que é sem rober Eu percebi, tá no passado eu tatei E eu tatei Vem, chama! Se acabou a água, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Leite que é que toma banho de lê Leite que é que toma banho de lê Se acabou a água, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Leite que é que toma banho de lê Toma banho de lê Leite que é que toma banho de lê Falou divulgação, estamos juntos, meu irmão Agora pare tudo que não bota pra tocar as tentações, major Paredinha do fluxo, meu parceiro, produção Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço as minhas farras todos os dias E não é dicionário, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou dono da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todos os dias Arrasa pra cima O paredão já tá ligado, o carro cheio de novinha Arrasa pra cima Arrasa pra cima Quem quer saber como é que eu faço as minhas farras todos os dias Arrasa pra cima Arrasa pra cima O paredão já tá ligado, o carro cheio de novinha Arrasa pra cima Olha aqui, eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço as minhas farras todos os dias E não é dicionário, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou dono da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todos os dias Arrasa pra cima Arrasa pra cima O paredão já tá ligado, o carro cheio de novinha Arrasa pra cima Arrasa pra cima Quem quer saber como é que eu faço as minhas farras todos os dias Arrasa pra cima O paredão já tá ligado, o nome dele é Jean Delacéu, joga pra cima O paredão já tá ligado, o carro cheio de novinha O paredão já tá ligado, o carro cheio de novinha